A maioria dos usuários de Linux que estão começando agora, quando buscam informações, encontram alguns mitos e informações falsas. Será que isso já aconteceu com você? Vamos ver agora. Eu vou falar aqui sobre esses mitos. E aí pessoal, eu sou o Cássio e hoje a gente vai conversar sobre Linux e principalmente a gente vai falar sobre os maiores mitos que algumas pessoas que estão começando a usar Linux ainda acreditam. E olha pessoal, algumas são informações falsas, mas que há mais de 15 anos atrás já foi verdade e algumas pessoas continuam propagando a informação como se ainda fosse verdade hoje. Quando eu comecei a usar Linux, ainda era só mato puro e eu vi alguns desses problemas e dificuldades ocorrerem e vi muitos desses problemas serem corrigidos e muitas dessas dificuldades serem superadas. E ainda hoje, direto, eu vejo muitas pessoas comentando sobre alguma dificuldade, algum problema do Linux e a pessoa fala de alguma coisa que só acontecia há 17 anos atrás e que já não acontece mais há muito tempo. Então vamos agora falar dos mitos que talvez vocês possam estar ouvindo outras pessoas falarem ou talvez você ainda acredite em dois ou três desses mitos. Então se inscreve aí no canal, clique em gostei e vamos lá. Começando agora com o primeiro mito, o mito número 1. O Linux é um sistema operacional muito difícil e muito complicado de se usar. Então, uma pessoa comentou no meu vídeo dizendo que não conseguiu usar Linux em 2001 porque era muito difícil e tentou novamente em 2016 e começou a usar de forma definitiva. Então, antigamente, há mais de 10 anos atrás, era mais difícil usar Linux, mas hoje é quase tão fácil quanto o Windows. A única diferença é que o Windows é mais familiar que o Linux e as pessoas estão mais acostumadas a usar o Windows. Fora isso, o nível de facilidade do Linux é o mesmo do Windows 10 ou do Windows 7. Mito número 2. Linux tem poucos programas e não tem os programas que eu preciso. Então, esse é um famoso mito que pode ser verdade ainda dependendo de quais programas que você pretende usar. Se você quer usar programas como Corel, Photoshop, Microsoft Office, Premiere, 3D Studio, Embora seja possível rodar alguns desses programas usando soluções como Wine ou máquinas virtuais, lembre-se de que esses programas, essas soluções, eles foram feitos para o Windows. E mesmo que seja possível usá-los no Linux, não vai ser tão fácil de instalar como no Windows porque não foi feito para ele. Se você estiver disposto a fazer isso e for flexível o suficiente para conhecer e aprender a usar novos programas com funções semelhantes, como LibreOffice, GIMP, você não vai ter muitos problemas com isso. A não ser, é claro, que você seja, por exemplo, um fotógrafo profissional com 15 anos de experiência com Photoshop. Nesse caso, eu concordo que seria um pouco difícil de se adaptar a usar novas ferramentas. Mito número 3. Linux é só para nerds, hackers e usuários avançados e profissionais de TI. Bem, isso era verdade no começo, mas hoje em dia qualquer usuário de Linux, qualquer usuário de Windows pode usar Linux. Empresas, por exemplo, na maior parte dos casos, um usuário normal de computador de escritório pode usar Linux sem maiores dificuldades. Mito número 4. É muito difícil instalar Linux. Não é difícil. É tão fácil instalar quanto instalar Windows 10 ou Windows 7, por exemplo. Em algumas distribuições como Ubuntu e Mint, é até mais fácil de instalar do que o Windows. Mito número 5. O suporte a hardware no Linux é ruim e talvez não existam drivers para o meu computador e os meus dispositivos. Algum dia, muito tempo atrás, esse famoso mito sobre Linux já foi verdade. Eu mesmo já tive muitos problemas com drivers na época que eu estava começando a usar e era muito comum problemas com alguns modems de internet de escada e também com alguns modems de ADSL que utilizam USB. Hoje em dia, a grande maioria dos hardware disponíveis no mercado é reconhecido automaticamente em instalações padrão da maioria das distribuições. O que não é reconhecido automaticamente pode ser instalado sem maiores dificuldades. Se você não usa alguns modelos específicos de algumas placas de vídeo da AMD, por exemplo, dificilmente terá algum problema com drivers. Seja membro do canal e tenha acesso a vídeos exclusivos com informações de qualidade sobre Linux e Open Source. Membros podem sugerir assuntos e estarão ajudando o canal a levar mais informações de qualidade para mais pessoas. Mito número 6. Para usar Linux, precisamos conhecer e decorar dezenas de comandos de terminal. Não precisa. Hoje você pode usar Linux sem precisar abrir o terminal para nada. Pode fazer tudo pela interface gráfica. Algumas pessoas preferem usar o terminal por ser mais rápido para fazer algumas coisas. Então, mais um mito. Mito número 7. Para instalar o Linux é preciso desinstalar o Windows. Algumas pessoas ainda acreditam, mas não precisa. Você pode usar dual boot. Quando ligar o computador vai aparecer uma opção e você pode escolher qual sistema operacional você deseja usar. E se você não gostar do Linux, você pode usar o Windows ou o MacOS a qualquer momento. Mito número 8. É necessário compilar programas a partir do código-fonte para instalar no Linux. Isso já não é verdade há muitos e muitos anos. Só era preciso compilar programas a partir do código-fonte nos primeiros anos de vida do Linux, lá em 1991. Hoje em dia, todas as distribuições disponibilizam os seus programas em forma binária e a instalação não é muito diferente da instalação de programas no Windows. Em alguns casos é até mais fácil. E se você quer aprender os comandos da linha de comando do Linux, e quem sabe aí iniciar uma carreira como administrador de redes ou administrador de servidores Linux, e quem sabe tirar uma certificação de Linux com uma certificação LPI, olha o link na descrição. E vamos para o mito número 9. Para instalar novos drivers é preciso recompilar o kernel do Linux. Esse é outro mito sobre Linux que já deixou de ser verdade há bastante tempo, e é extremamente raro alguém precisar recompilar o kernel do Linux. Na verdade, você não precisa nem mesmo sequer saber o que é kernel para poder instalar drivers de dispositivo na sua distribuição Linux. A grande maioria dos drivers são instalados automaticamente nas distribuições. Em alguns casos precisamos instalar drivers, mas essa instalação não é mais difícil do que a instalação de drivers no Windows, a não ser que você use uma placa de vídeo de algumas determinadas séries da AMD. Mito número 10. Existem muitas versões e distribuições Linux diferentes e é difícil demais escolher uma. Existem muitas distribuições, isso é verdade, mas não precisa de tanto esforço e comparação para escolher. Ubuntu ou Mint, por exemplo, vai ser uma boa opção na maior parte dos casos. Uma usa alguma das 10 distribuições mais usadas, você viu no outro vídeo sobre elas. Todas elas são boas. Se você for novo no Linux, escolhe alguma fácil de usar e está tudo bem. Então comenta aqui qual sistema operacional você usa e o que você acha. E vamos ao mito número 11. Não é possível instalar jogos no Linux. Hoje já existem muitos jogos para Linux. O próprio Steam já está disponível para Linux e hoje tem menos jogos do que o Windows. Isso é verdade, mas dizer que não existem jogos para Linux, isso é uma grande mentira. Uma grande falácia. Eu poderia listar milhares de jogos que você pode sim jogar no Linux. Se você já ouviu mais algum mito, comenta aqui embaixo e se inscreva no canal e clique em gostei. Marca o sininho que tem aqui embaixo para ativar as notificações. E olha se o YouTube não tirou a tua inscrição do canal. E deixa um comentário dando a sua opinião sobre esses mitos. E se você concorda ou discorda ou se você já ouviu alguém falar sobre algum desses mitos. E seja membro do canal Ninja do Linux e tenha acesso a vídeos exclusivos. Membros podem sugerir novos assuntos para o canal. E estarão ajudando o canal a levar informação para mais pessoas. Nesse vídeo eu falei sobre os maiores mitos que dificultam e impedem a popularização do Linux no desktop. Obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo vídeo. E não se esqueça de assistir os vídeos anteriores e acesse o meu site www.ninjadolinux.com.br Então é isso e até o próximo vídeo.